Olá pessoal, estamos de volta com a quinta aula do curso gratuito de XTJS 4 e hoje a nossa aula vai ser sobre criação de classes no XTJS 4. A agenda então para hoje é, nós vamos aprender como definir uma classe no XTJS 4 e como a gente está falando de classe e orientação a objetos, a gente também precisa às vezes criar um construtor e a gente também vai aprender como sobrescrever o construtor padrão do XTJS tendo uma classe declarada, como é que a gente instancia essa classe, como é que a gente faz o uso dela algumas convenções de nomenclaturas, o que a gente pode usar, o que a gente deve, o que a gente não deve usar e tudo isso a gente vai ver com exemplos práticos. Os requisitos então para essa aula é o SDK do XTJS 4, ter um servidor da página instalado no seu computador de preferência isso não é obrigatório, certo? Mas é bom que você tenha, se você não tiver você pode usar, abrir o arquivo HTML que a gente vai criar e abrir em qualquer browser. um editor de texto, também pode ser o editor de texto de sua preferência eu gosto de usar o Sublime Text 2, que tem para Linux, Windows e Mac mas você usa a ideia de sua preferência e um browser, de preferência o Firefox ou o Google Chrome se você tiver o Google Chrome, ele já vem com o Google Developer Tools que a gente vai usar hoje para poder ver mensagens de console agora se você usa o Firefox, também não tem problema você precisa ter o Firebug instalado para poder ver também as mensagens de console e não importa qual que você use, viu? se é o Firefox ou o Chrome os dois no final vão dar a mesma coisa, é só uma questão de preferência mesmo vamos então começar a aprender como que a gente define uma classe na XTJS 4 existem duas maneiras da gente poder fazer isso a primeira é usando a função define da classe XT e a gente passa três parâmetros para essa função o primeiro parâmetro é o nome da classe que a gente quer definir e esse nome tem que ser uma string as configurações que essa classe tem ou seja, os métodos, as funções os atributos e se você também quiser pode criar uma função de callback que vai ser chamada após a classe for criada e a outra alternativa é usar o XT Class Manager Create que também é a mesma função do XT Define se a gente for olhar no código da documentação do XT você vai ver que o XT Define é um apelido é um alias para o XT Class Manager Create então tanto faz a gente usar qualquer um dos dois por padrão, por convenção a gente usa o XT Define porque ele tem uma sintaxe mais bonita o XT Define é só duas palavras do XT Class Manager Create é um pouco maior vamos ver no código então como é que isso fica eu estou aqui com o Sublime Text ok, aberto e aqui eu tenho aquela pasta do curso de XGS 4 que a gente está trabalhando desde a segunda aula com código e eu já criei aqui então uma pasta para a aula 5 e dentro dessa aula 5 eu também já criei um arquivo HTML que eu chamei de Index se eu abrir esse arquivo Index aqui vocês podem ver que é apenas o esqueleto de um arquivo HTML com as importações do XTJS então só para a gente não ficar perdendo tempo de ter que codificar tudo isso e ir direto ao ponto mas se você tiver alguma dúvida aqui então é um HTML que tem um importe para o CSS do XTJS certo, que é um arquivo obrigatório para a gente poder fazer o importe para o XT funcionar aqui a gente também tem o importe da biblioteca do XTJS que também é obrigatório para a gente conseguir fazer um código XT rodar depois aqui a gente tem o corpo do HTML que está vazio e aqui também só um script aqui eu já deixei a função XT on ready pronta para a gente já começar a codificar com o XTJS aqui dentro então vamos lá a gente precisa então definir uma classe a classe que eu vou definir aqui é uma classe de um usuário que tem dois atributos nome e senha para você fazer login e já que eu toquei nessa questão de login eu também vou criar dois métodos como o JavaScript não tem método JavaScript só tem função eu vou criar duas funções então que vão ser os métodos dessa classe vamos dizer assim métodos entre aspas então vai ser um método login e um método logout e esses métodos vão apenas jogar uma frase no console só para a gente ver que eles estão sendo executados ok? então vamos lá para a gente definir uma classe então a gente usa o XT.define e está aqui o primeiro argumento então é o nome da classe e a classe que a gente quer usar é o usuário então vou colocar aqui uma string usuário o segundo argumento são as configurações que são os atributos e funções e etc então vírgula e eu vou abrir e fechar chaves e vou começar a colocar os meus atributos aqui então eu vou colocar um atributo nome que o valor inicial dele vai ser vazio certo? e também vou colocar aqui um atributo senha que também vai ter um valor inicial vazio então a gente tem aqui uma classe usuário com dois atributos se a gente quiser parar por aqui a gente pode parar por aqui mas a gente ainda quer declarar duas funções login e logout então vou declarar aqui a função login que é uma function não recebe nenhum parâmetro e está aqui a única coisa que ela vai fazer então é jogar uma mensagem no console então console.log e deixa eu digitar aqui alguma coisa sei lá, fazendo login e está pronto aqui a nossa função como eu quero declarar ainda uma outra função eu vou colocar uma vírgula aqui porque as configurações esse segundo parâmetro dessa função define é um array de objetos e quando a gente tem um array a gente sempre separa os itens desse array com vírgula então vamos colocar aqui a nossa segunda função também que é a função de logout que é uma function e console.log fazendo logout fazendo logout e está pronto está aqui existe também um terceiro parâmetro que a gente pode colocar que é a função de callback se você for pesquisar for estudar olhar os códigos que tem por aí na internet você vai ver que essa função de callback não é muito usada certo? mas eu vou mostrar pra vocês como faz pra vocês terem uma ideia de como fazer e se um dia vocês precisarem vocês sabem como é que é então vou acrescentar aqui o meu terceiro parâmetro então vírgula e é uma função também essa função de callback então é uma function não vou colocar nenhum argumento aqui e vou colocar só alguma coisa aqui no console também só pra gente dizer que a gente implementou alguma coisa então callback foi chamado essa função aqui ela depois quando a gente vê como instanciar essa classe essa função aqui vai ser chamada após a gente criar essa classe aqui então a after creation né que seria o evento que o ext dispara quando depois que a classe for criada né então ele chama essa função aqui quando dispara esse evento mas essa função aqui a gente não precisa declarar tá só vamos deixar aqui pra gente ver como é que faz então é isso a gente criou aqui uma classe usuário com dois atributos duas funções tem uma função de callback também estamos usando então todos os parâmetros da função define e como vocês podem ver é bem simples vamos voltar então para os slides e vamos continuar com o nosso segundo tópico que é sobrescrever um construtor como é que a gente sobrescreve um construtor com o ext.js toda vez que a gente cria uma classe no ext.js o ext ele tem um construtor padrão que é chamado quando a gente cria uma instância da classe que a gente declarou e esse construtor se parece com isso que vocês estão vendo aí na tela a função é chamada de constructor que recebe opções esse options aí é um array de objetos também que a gente pode usar para sobrescrever os valores padrões dos atributos tá atributos funções né qualquer qualquer declaração que a gente colocou ali na na nossa classe e o ext.js usa essa função aí ext.apply para poder aplicar essas declarações que a gente vai passar para a nossa instância para sobrescrever os valores padrões da classe vamos então aplicar esse código na nossa classe usuário então vamos seguir então a convenção do ext.js que são atributos construtor e funções então a gente vai colocar aqui onde está o cursor declarar a nossa a nossa função constructor então está aqui o construtor é uma função que recebe como parâmetro uma variável chamada options né que é um array de opções que a gente pode aplicar e a gente tem que chamar o ext.apply e o ext.apply nós vamos aplicar todas essas modificações aqui do options nos próprios objetos aqui da minha classe que eu faço referência através da palavra reservada this e aqui eu passo options isso significa se o usuário declarar alguma coisa aqui passar algum parâmetro eu vou aplicar os parâmetros caso contrário eu passo um array vazio e aí nesse caso os meus valores iniciais não serão alterados ok então está um construtor aí bem simples esse é o padrão então já que a gente está declarando um construtor não é obrigado a declarar esse construtor porque ele já é já é automático tá gente não precisa fazer isso mas como a gente quer colocar um código adicional vamos colocar aqui só um um código aqui para dizer construtor foi chamado pronto e o construtor está pronto mais um detalhe é eu estou aqui construtor e eu tenho outras funções aqui embaixo então vírgula como vocês podem ver aqui a função logout é a última função da minha classe então não tenho mais nada eu não preciso de mais vírgula tá porque ela é o último elemento do meu array de configurações e a nossa classe está declarada e pronto para ser usada vamos ver então como é que a gente instancia uma classe da mesma forma que a gente tem duas funções para a gente poder criar uma declarar uma classe na XJS4 a gente também tem duas funções para poder criar uma instância dessa classe e a primeira função que também é o padrão que é usado pela convenção é a função create da classe XT e ela recebe dois parâmetros nome e opções né o nome é o nome da classe que a gente quer instanciar em string e o segundo parâmetro são as opções lembra que a gente declarou uma variável options no nosso construtor pois é é essa essa variável e opções que nós vamos passar tá e da mesma forma que o XT define é um apelido né é um alias para a função XT Class Manager Create ou a função XT Create também é um alias para o XT Class Manager Instantiate tá essas duas então fazem a mesma coisa e só tem aí uma uma forma de declarar diferente né e pelo XT Create ser a convenção nós vamos usar aí essa esse XT Create para instanciar a nossa classe vamos voltar então para o código aqui então a gente acabou de declarar a classe e agora eu vou criar uma variável chamada usuário e essa variável usuário vai receber uma instância da minha classe usuário então vou usar aqui o XT Create e vou colocar aqui o nome da minha classe que é usuário e eu não preciso passar nenhuma opção se eu não quiser então quando eu for instanciar essa classe aqui usuário ele vai instanciar do jeito que está aqui com o nome e a senha vazio opa senha está com dois N's só consertando então vamos também vamos jogar no console essa variável usuário para a gente ver o que essa variável tem dentro dela tá salvamos o código vamos voltar vamos então para o browser para executar esse código aqui eu já deixei aqui aberto no meu Apache local o a pasta curso XGS4 aberta então eu vou só abrir aqui a aula 5 mas antes de eu fazer isso eu preciso habilitar o Google Developer Tools para eu poder ver as mensagens que o código vai jogar no console e se você tiver usando Firefox você também deve habilitar o Firebug certo para você ver então eu vou habilitar aqui no View Developer Developer Tools se você tiver usando a versão do Chrome em português se eu não me engano é ferramenta de desenvolvedor que está escrito então vamos habilitar se você tiver usando o Firefox também o Firebug você vai ver que é muito parecido aqui tem o console tem a parte de scripts a parte de rede também tem tudo então é muito similar tanto o Firebug com o Google Developer Tools então você pode usar qualquer um dos dois vamos então abrir a aula 5 e isso já vai executar o nosso código então clicando opa usuário is not defined 41 ah está aqui eu errei o nome da variável é usuário viu tem umas coisas legais aqui no Google Developer Tools que quando você executa o código e dá um erro olha vai colocar aqui teve uma exceção usuários not defined e aqui ele te dá olha é na linha 41 se você clicar aqui olha ele já abre o código e te mostra a linha que está dando o erro que é essa aqui então a gente pode voltar e acertar e eu já acertei aqui então vamos voltar de novo aqui e vamos tentar executar de novo então como vocês podem ver a função de callback foi chamada porque assim que criou a classe o XT chamou essa função o construtor também foi chamado tá o construtor que a gente criou e aqui a gente jogou a variável usuário né que é uma instância da classe usuário para a gente ver o que tem dela dentro dela e se você abrir a classe está vazia porque a gente não fez nada então isso aqui é uma instância bem simples e se a gente abrir ainda o prototype dessa classe né a gente pode ver class name usuário né tem duas funções login logout tem aqui uma senha um atributo senha um atributo nome que estão vazios certo agora vamos mudar isso então aqui a gente ainda pode passar as opções né que seriam essas options aqui só para explicar então nesse caso aqui como a gente só instanciou a classe o construtor foi chamado e foi passado esse array vazio aqui né por isso que não alterou nada agora que nós vamos passar algumas opções de configuração para para a instância da nossa classe o construtor vai aplicar essa essas configurações nos atributos aqui que a gente declarou então é um array então vou preciso abrir fechar chaves e vou começar a declarar aqui eu vou colocar aqui ó nome é loiane ok um outro detalhe muito importante né aqui a gente tem dois atributos nome e senha você não precisa passar os dois você pode passar só aquele que você quer um valor diferente né um valor customizado diferente do padrão então nesse caso eu só quero passar o nome do usuário não quero passar a senha a senha vai continuar sendo a senha vazia então vamos salvar esse código e vamos continuar vamos tentar executar novamente aqui então executando novamente esse código tudo a mesma coisa callback construtor foi chamado abrindo a classe aqui já aparece que para mim nome loiane tá se for abrir o prototipo da classe vocês podem ver aqui que o valor inicial é nome a senha também continua aqui vazio isso é uma coisa que eu acho muito bacana do construtor do XJS porque geralmente quando você está trabalhando com Java ou C Sharp você precisa criar um construtor você precisa dizer quais são os parâmetros que você quer que o usuário passe como passe como argumento para o seu construtor e aqui no XJS não é bem livre é bem flexível você passa aquilo que você quer se não quiser passar nada tudo bem se você quiser passar só o nome pode passar só o nome se quiser passar só a senha pode passar só a senha e se quiser passar os dois pode passar os dois e tudo isso olha apenas com esse código aqui do construtor não precisa ficar criando um construtor para nada um construtor se passar o nome um outro construtor se passar a senha e um construtor para poder passar os dois né apenas com essas quatro linhas de código aqui a gente já cria todo um código muito flexível vamos então adicionar aqui uma senha para a instância da nossa classe aqui que vai ser um dois três quatro tá aqui então um dois três quatro salvar o código e for executar ali novamente e ok callback foi chamado construtor foi chamado e agora tem nome e senha da nossa classe tá vendo como é que é a gente já criou aqui uma instância da nossa classe um outro detalhe que eu queria compartilhar com vocês é uma outra opção para você instanciar a classe tá só para vocês saberem que existe mesmo então eu vou copiar aqui esse código e vou colar aqui e vou também comentar esse código aqui comentado aqui no nextjs a gente usa essa sintaxe aqui para instanciar uma uma classe né fxt create mas até a versão 3 a gente usava essa sintaxe aqui ó new usuário né opa new usuário que era isso aqui né a gente passava as as configurações como parâmetro aí desse desse construtor aqui esse código ainda pode ser executado no nextjs 4 então se eu for salvar aqui e executar aqui de novo olha vocês podem ver que esse código foi executado da mesma forma que o outro só que até nextjs 3 você usa desse jeito sem nenhum problema mas com nextjs 4 né como a sencha introduziu essa nova esse novo sistema de classes na API esse código aqui é muito feio então por favor não usem não instanciem objetos assim se vocês estiverem trabalhando com xjs4 porque isso é muito feio tá então por favor não façam isso daqui nunca com xjs4 sempre sempre use a convenção que é isso daqui e usando aquela outra maneira também instanciando um objeto com a palavra com a palavra reservada new vocês podem ter problema também quando vocês forem fazer o carregamento dinâmico de classes né a gente vai ver isso no próximo módulo então não usem aquilo lá ok então esse aqui é o nosso código uma coisa que eu queria mostrar pra vocês também é na documentação aqui da cincha tá então já deixei aqui aberto a minha instância a minha instalação local do xjs4 e vou abrir aqui a documentação eu vou procurar aqui pela classe xt então tá aqui tô abrindo e também vou procurar pelo class manager então vamos procurar aqui o a função define tá vendo gente uma outra coisa que eu gosto do xjs é a documentação pra mim de todas as linguagens que eu já trabalhei todos os frameworks o xt ele possui a melhor documentação né tem essa parte aqui de fazer search você pode fazer um search aqui dentro da classe então tudo é muito simples de usar né muito intuitivo então eu queria que outros frameworks que eu uso também tivesse uma documentação muito boa e muito bem organizada como essa documentação aqui da cincha voltando então ao assunto aqui a gente tem um método né função define que eu falei pra vocês aqui que a gente passa o nome da classe em string um array aqui de objetos com com as propriedades né atributos e uma função que é a função de callback então tá tudo aqui e aqui como vocês podem ver o extdefine e o extclassmanager create né são apelidos de uma da outra né o extdefine ele chama o extclassmanager create então tem aqui olha mas mais detalhes e essa função aqui esse extdefine ele retorna um extbase então se a gente for ver o que é o extbase essa é a função essa desculpa essa é a classe mãe de todas as classes do extjs então qualquer classe do extjs é filha né de alguma maneira dessa classe aqui do extbase né da mesma forma que a gente tem em java a super classe né a classe mãe de todas as classes do java é a classe object aqui no extjs a gente tem o extbase como sendo a classe mãe de todas essas classes aqui do extjs certo e aqui no classmanager se a gente for então na função create vocês podem ver aqui que até deixa eu voltar aqui no define é até a mesma o mesmo exemplo que eles usam aqui no 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 create é o mesmo exemplo que eles usam também na função define ali né então vocês vocês tiverem mais curiosidade de saber como funciona isso mais a fundo vocês podem dar uma olhada aqui na classe ext classmanager na classe extbase também tá pra quem quiser matar curiosidade voltando então pros slides o nosso último tópico são as convenções de nomenclatura do extjs né a gente criou ali uma classe usuário né e vocês podem reparar que o usuário a primeira letra de usuário é maiúscula né se vocês forem ver essa segunda linha aqui usuário curso de inglês tá seguindo o padrão né camel case né você começa com a no caso nome de classe você começa com a primeira letra em maiúscula né e toda vez que você troca ali de palavra curso vocês podem ver que o C tá maiúsculo e o inglês o I também tá maiúsculo então segue o padrão camel case e se a gente quiser criar um namespace pra nossa aplicação né dar um namespace pra nossa aplicação a gente também pode fazer isso e o o namespace também sempre começa com letra maiúscula tá então aí no caso curso ext4 vocês podem ver que também segue o camel case o usuário também segue o camel case e eu separo o namespace do nome da classe com um ponto tá e se eu quiser colocar ainda o namespace o nome de um pacote e o nome da minha classe eu também posso então aí curso ext4 é o nome do meu namespace ponto que eu tô separando o namespace do nome do pacote o pacote aula 05 e reparem que o nome do pacote está começando com letra minúscula então pacote a gente sempre começa com letra minúscula e aí o nome da classe usuário se a gente voltar aqui pro código então como seria se a gente fosse alterar esse código vamos colocar aqui então o namespace curso ext4 pacote aula 05 então tá aqui como é que eu faço então pra poder instanciar essa classe aqui é da mesma forma que você declarou tá o nome dessa classe aqui vai ser isso tudo aqui então na hora de instanciar a gente vem aqui também e coloca isso tudo aqui e se a gente for executar esse código aqui e eu for no prototype da classe vocês podem ver que agora o class name mudou agora é essa string grande aqui curso ext4 ponto aula 05 ponto usuário tá então pra quando você for criar classes sempre tenta seguir então esse essa convenção de nomenclatura do xjs só pra gente terminar então se vocês quiserem fazer o download do código fonte da aula de hoje tá no github então vocês podem github.com barra loiane barra curso ifem xtjs4 aí o meu livro todas as aulas que eu tô fazendo aqui em português são aulas baseadas no conteúdo do livro então se vocês quiserem também mais detalhes e mais exemplos o livro também tá aí disponível quem quiser entrar em contato feedback reclamações etc então pode entrar em contato pelo e-mail curso arroba xtjs4 .com todas as aulas estão sendo postadas no blog loiane.com vocês também podem acompanhar pelo facebook pelo twitter como eu já falei o código está no github e todas essas aulas também estão sendo postadas no vimeo aí com opção de vídeo hd então obrigada pessoal espero que vocês tenham gostado da aula vou ficar esperando feedback de vocês e até a próxima aula